Música Fala galera, SJ nadando pra vocês Mais um vídeo, galera Tentando um vídeo aqui rapidinho pra vocês de hardcore e multiplayer Mas é o seguinte Márcio hoje não pôde comparecer Porque o celular dele deu merda, galera Deu merda o celular dele, parece que é um cupid celular Que é o seguinte, ele Meio que atualizou o celular e tipo que o celular tá dando erro Agora não quer nem ligar mais, né O sistema tá dando erro tudo lá e tal, cê tá fodeu E aí eu vou ter que fazer aqui essa série Ou sozinho Ou dar uma pausa na série aqui Deixar até ele voltar e continuar quando ele voltar Mas o que vocês acham? Dar uma pausa na série Até quando ele voltar ou continuar eu aqui sozinho mesmo E quando ele voltar Ele vai continuar aqui, né, no caso Quando ele voltar ele voltou e a gente começa a gravar aqui Eu e ele, beleza? Bom, sabe que dia de segunda-feira, galera, é meio complicado pra mim gravar, beleza? Então eu fiz esse esforço aqui Esforço pra caralho mesmo, pode confiar que é esforço mesmo Isso aqui, porque realmente isso aqui foi um esforço Porque eu tenho curso, eu tenho colégio, né No caso, hoje a gente me prova Cheguei mais cedo um pouquinho E aí deu tempo pra me gravar, né Ainda tem que ver as coisas do curso ainda Pra vocês terem ideia, deu muito trabalho mesmo Então, galera, hoje aqui Vocês viram que no dia passado do Radical A gente fez essa casinha aqui, beleza? E... Essa casinha aqui não, né Eu tava fazendo uma casa meio estranha mesmo De madeira, de carvalho preta Só que aí, cara, como eu tenho neve aqui Eu posso fazer uma casa moderna Branca, bonita pra caralho Eu tenho madeira de pinheiro também Que eu acho bonita também a cor Que é essa cor aqui, né E aí eu fiz isso aqui Eu fiz essa casa aqui moderna, né Não foi uma casa grande, galera Porque eu realmente não escolhi ter casa grande Porque não tem necessidade, beleza? Tipo assim, ah, eu vou guardar Qual é isso aqui? Eu vou só guardar baú Vou ter minha cama aqui No caso, meu quarto e tal É... Só isso, ó Crafting table Fornalha e tal Vai ter tudo aqui dentro dessa casa pequena mesmo Vai ser uma casa bem eficiente, né Não tão desazerada de grandeza Mas que vai valer a pena Então, vou fazer nesse vídeo daqui mesmo Pouca coisa, galera Porque eu não tô com muito tempo pra gravar Eu ainda cheguei aqui na escola Fiz esse esforço pra gravar pra vocês Então, já deixa seu like no vídeo Porque vai me ajudar bastante, beleza? Então, vou aqui Eu tenho uma pedra aqui Eu tenho uma pedra aqui, cara Eu vou fazer uma... Eu tenho uma pedra de table aqui fora aqui, ó Já vai dar pra fazer uma pá Porque eu vou botar o chão da minha casa, tá, galera? Correria mesmo E tem que ter cuidado pra quando anoitecer, cara E beleza Então, vamos começar aqui a... É... Fazer aqui o chão da casa Beleza Ah, galera Eu vou ter que pegar uma areia, cara Pra fazer vida Então, eu acho que... Pô, se o macho tivesse aqui Ele podia me ajudar, né, galera? Por isso que é... Multiplay é bem melhor jogar mesmo Porque é bem mais fácil de fazer as coisas Tipo, eu penso de areia E não faço ideia onde é que tem areia por aqui Mas tem um rio gigante aqui, mas... Deve ter areia, cara Eu não sei porque, né? É de neve aqui O rio tá meio congelado Eu não sei se tem areia nas bordas do rio A não ser gelo, né? Essa de neve aqui Ah, tem areia Olha Olha Legal que eu falei agora Olha, vocês veem, ó Tudo de terra aqui Nem tem areia Só tem areia mesmo ali Que nem é mais parte de bioma de neve, cara Essa parte aqui já não é Mais de bioma de neve Isso aqui já é De pinheiro mesmo Eu vou pegar os vídeos aqui Pra me botar ali, né, galera? Que minha casa precisa de vídeo Então já vai servir Uma gameplay bem rápida aqui, tá, galera? Só não sei se vocês tem vídeos que... O canal é assim O canal é vídeo todos os dias, né? Quando eu consigo Eu boto dois vídeos por dia, né? Que eu tô conseguindo bastante aí Com essa frequência E eu sei que vocês estão gostando aí Porque é um vídeo por dia Sério, é, né? É meio complicado Tem vezes que eu só consigo botar O SJ Survival Tem vezes que eu nem consigo Botar o SJ Survival Eu boto outro tipo de vídeo Como eu fiz no dia aí Que eu só botei Minha curiosidade de Minecraft Porque não deu pra gravar Nem porque a Machinima Também me atrapalhou bastante, cara Eu tava fazendo a Machinima, galera Só que não vai ter mais A partir das da Machinima Infelizmente, tá? Eu vou criar outra Machinima Pra vocês aí Porque essa Machinima aqui Não deu certo não, tá? Porque realmente Ficou cheio de corte E, sei lá O gravador não quer aceitar De jeito nenhum Renderizar o vídeo Então eu vou ter que pegar Um pouquinho de De pedra, cara Pra me fazer A fornalha, né? Antes que Ah não, amanheceu agora O dia não foi, ó Tá ali ainda Então tá bem cedo aqui No Minecraft Que loucura, rapaz Opa, tô me dando aqui Mas não tem problema Eu tô com fome aqui Porque eu tô correndo muito Então vamos comer aqui, né? Esse aqui é hardcore, galera Quando eu morrer A série vai acabar Até eu sei que vocês vão ficar Pô, o SJ morreu A série acabou, cara Que merda, né? Mas fazer o que, né, cara? É a vida do Minecraft É assim mesmo Se você morrer Você tem que deletar o mundo Tem que ser honesto Aqui com vocês, né, galera? Eu posso iniciar Outra série radical Não É, futuramente Eu posso iniciar Outra série radical Se eu morrer aqui, né? Mas eu posso iniciar Outra série multiplayer Aí com o Márcio, né, cara? Galera Fica a sugestão de vocês aí, tá? Vocês podem Tipo, assim Faz uma série disso E disso e disso Que vai ser muito foda Aí no seu canal e tal Eu posso fazer isso, tá? Então vocês podem comentar Aí, já vai anoitecer Aqui com o caralho Anoitece lá, galera Eu pensava que ia anoitecer Do outro lado Nossa, como esse jeito é burro, né, cara? Deixa eu ir dormir aqui, ó Ah, nossa Já dá pra dormir Assim que anoitece, galera Já dou Porque a dificuldade aqui Tá no máximo, tá? Porque essa é a proposta, cara Ser hardcore A dificuldade tem que estar No máximo mesmo Pra você Pra dar tudo certo Então Vamos lá agora Fazer o chão da minha casa Fazer uns vidros, né? Tem que ter car... Ah, não Tem madeira pra caramba Aqui Vou botar pra queimar madeira mesmo Não tem problema, não Vamos fazer tudo aqui, ó Beleza Assim, isso aqui Picareta Bota aqui a fornalha Aqui Bota as 27 areias Só na rapidez aqui E eficiência Eu vou botar logo Essas 10 madeiras aqui Eu acho que já dá Pra cozinhar tudo, né? Agora É... Fazer o chão aqui No caso, eu vou quebrar Toda Essa parte aqui Até essa aqui também Eu vou quebrar Esse negócio também Eu vou quebrar dois, né? Eu vou quebrar dois aqui Esse aqui eu vou quebrar um só Pô, não Eu posso botar aqui também, cara Não é deixar uma coisinha aqui De... De terra mesmo Eu posso botar aqui também, cara Eu vou quebrar um só Eu vou quebrar um só Tchau, tchau 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 Tchau